Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje a alta no preço dos alimentos nos supermercados. Durante o encontro com profissionais de saúde do movimento Médicos pela Vida, o presidente disse que está em contato com empresários do setor varejista e fez um apelo para que reduzam lucros sobre alimentos essenciais à população. Tenho conversado com alguns donos dentro de rede de supermercados desde semana passada, com o presidente da associação também de supermercados, fazendo um apelo a que nós criamos o auxílio emergencial para exatamente poder dar oportunidade para o pessoal que perdeu emprego e comer. E foram quase 40 milhões de informais e o lucro foi quase zero. E se não fosse isso, poderiam ter problemas sociais seríssimos no Brasil. Então tenho apelado para eles, ninguém vai usar caderneta BIC para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desse produto essencial de supermercados seja o próximo de zero. E acredito que nova safra comece a ser colhida em dezembro, janeiro, em arroz em especial, a tendência é normalizar o Brasil. E que outras medidas estão sendo tomadas pelo ministro da economia, bem como para a ministra Tereza Cristina, para nós, mais rápido, dar uma resposta a esses preços que dispararam no supermercados. E durante a reunião do Conselho de Governo, vários ministros responderam perguntas da youtuber Mirim Esther Castilho. A ministra Tereza Cristina foi uma delas e respondeu sobre a alta no preço do arroz. O arroz não vai faltar. Agora ele está alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, vamos ter uma super safra no que Deus. Ao falar sobre o gás, o ministro da economia, Paulo Guedes, citou a nova lei do gás que prevê alterações no setor, o que pode reduzir o valor final para o consumidor. Nós estamos aprovando a lei do gás natural. E aí vamos dar um choque de energia barata. Esperamos que o gás caia 20, 30%, pelo menos. Sobre o coronavírus, o ministro da Saúde falou da expectativa da chegada da vacina contra a Covid-19 em janeiro. A previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro. Janeiro, ano que vem, a gente começa a vacinar esse mundo. As vacinas do Covid também? É, do Covid. Essa mesmo. E com a vacina prevista para o ano que vem, o ministro do Turismo afirmou que o Brasil pode receber um número recorde de turistas. A expectativa é que o próximo verão, com a vacina, seja o maior volume de turistas da história, turismo doméstico. E aí o Gilson lá na Ibratur vai trazer mais turistas estrangeiros e o Brasil vai bombar no turismo. Tecnologia a serviço do cidadão. Em 20 meses, o governo passou dos 900 serviços digitalizados. Economia para os cofres públicos e praticidade para a população, que pode resolver tudo sem sair de casa, principalmente em tempos de pandemia. De janeiro do ano passado até agora, 918 serviços já foram transformados em digitais. E durante a pandemia, 345 passaram a estar disponíveis para a população de forma online. Os serviços mais procurados são saque do abono salarial, solicitação do seguro-desemprego, inscrição no cadastro único para programas sociais, o auxílio emergencial e a obtenção da carteira de trabalho. Hoje, 60% dos 3.700 serviços oferecidos pelo governo federal são acessados na forma digital, tanto em aplicativos quanto no portal gov.br. E a meta é, até o final de 2022, chegar a 100%. A Maria Olívia já aderiu à tecnologia. Com a demora na chegada do documento do carro, ela nem precisou sair de casa para resolver o problema. Baixou direto do aplicativo do Denatran a versão digital. Eu achei bem mais prático, bem prático mesmo. O documento você esquece na bolsa, ou às vezes até molha, você apaga, é que esse negócio usa álcool também, apaga tudo. E eu achei bem prático, porque o celular você está sempre com ele. É isso, praticidade para o consumidor e economia para os cofres públicos. Bom, o governo agora fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Uma ótima noite para você, esperamos você de volta amanhã.